Olá Flávia, olá a todos e para ter um melhor aproveitamento e atendimento aí a população, o setor de epidemiologia aqui da cidade de Rolândia está com um novo local para armazenamento de vacinas e também atendimento vacinal. Eu estou aqui com a Silvana, nós já estamos nesse local, como você está acompanhando aí nas imagens. Silvana, então a intenção, como você estava me contando, é centralizar algumas vacinas, o atendimento dessas vacinas, como a BCG, já que vocês abrem um frasco e tem que usar esse frasco para que não se perca essa vacina. Então, a forma que vocês encontraram foi centralizar algumas vacinas aqui para o posto central. Explica para a gente como vai funcionar o atendimento aqui desse local. Certo. A vacina BCG, ela era realizada nas unidades de saúde uma vez por semana. Mas como houve um desabastecimento e a gente está recebendo uma quantidade menor, então para não ter risco de ninguém ficar sem a vacina e não ter perca vacinal, né, daí a gente fez essa, criou essa sala de vacina. Vai ser atendido pelo centro de especialidades com o agendamento antecipado, né, a gente vai fazer isso uma vez por semana, atendimento. As unidades recebem a família do recém-nascido, anotam os dados que a gente precisa e passam por telefone para nós. Nós agendamos, né, e a mãezinha chega no centro de especialidade, é encaminhada para aguardar aqui no corredor e até é importante porque daí não tem muita gente, então esse bebê está, de certa forma, reservado, não fica em contato com pessoas que estão doentes, né, e protege também. Esse período sarampo também é importante a gente evitar esses contatos, né. Então aí a gente traz um individualmente aqui para essa sala, fazemos o atendimento de registros, registro a carteiras e orientações. Então vamos abrindo o frasco e fazendo. A gente faz essa concentração do agendamento para que o frasco, ao ser aberto, seja aproveitado totalmente, não se perca nenhuma vacina e que nenhuma criança fique sem a vacina. Mas outra coisa que essa nova sala aqui também proporciona é a questão de armazenamento de vacina, né, além de melhorar o atendimento aí para a população de Rolândia, o armazenamento de vacina fica muito mais seguro com todos esses equipamentos que vocês têm aqui agora, né. Explica para a gente como funciona nesse armazenamento. Aqui está toda a vacina do município, né. O município tem que solicitar a regional no tempo que é colocado, né. Nós trazemos da regional para cá em caixas de isopor, com termômetro e é uma coisa que a gente preza muito é a temperatura, né, que as vacinas elas têm uma temperatura correta de ser aplicada e armazenada. Então a gente traz todas as vacinas, elas são armazenadas aqui. Esses dois, por enquanto é só dois, mas nós vamos ter que aumentar a nossa rede porque está aumentando a demanda, né. Então esses dois refrigeradores, eles têm capacidade de trabalhar por 48 horas sem energia. Então quando acaba a energia do município, esses dois refrigeradores, eles têm autonomia. Então eles funcionam e eu tenho segurança de que está a temperatura, né, tem um registro, a gente vem e faz um registro diário das temperaturas, né, se está mantendo ou não. Então ele marca a máxima que o freezer vai, a mínima e a do momento. Temos também o sistema de telefone, ele é ligado ao telefone. Se a temperatura chegar em 7 graus, ele toca no meu celular. Então eu corro para ter as medidas de emergências que nós temos, né, um protocolo de emergência para quando há alteração de temperatura. Então é até interessante, né, para a população que não conhece, conhecer todo esse espaço, saber como essas vacinas são armazenadas no município, porque a gente está aí em uma época que as pessoas têm questionado muito, né, a questão da veracidade das vacinas, como essas vacinas são armazenadas e levando informação, mostrando para a população como isso funciona na prática, a gente ajuda a desmistificar toda essa situação, né, relacionada à vacina. Acho isso muito importante, porque às vezes nós somos questionados quando a pessoa chega na sala de vacina na unidade, está gelada, igual vocês entraram aqui e falaram, nossa, está muito gelado. O propósito é que fique gelado, porque nós prezamos pela temperatura no sentido de que sofra menos alteração possível. Se eu garanto que essa vacina não sofra tanta alteração, eu garanto a eficácia dela. Quanto mais alterações de temperatura a vacina sofre até você receber a vacina, menos eficaz ela se torna. Então, aí eu corro um risco de estar dando vacina, mas não estar imunizando, né. Essa é uma das coisas que a gente é muito firme com isso. Quando acontece alguma situação de queda de energia, como houve hoje no posto central, recolhemos todas as vacinas, essas vacinas passam por análise, Curitiba faz essa análise das vacinas, para saber se elas podem ou não ser utilizadas, é avaliado o tempo de exposição, a quanto de temperatura essas vacinas chegaram. Hoje mesmo a sala não está funcionando, então vamos aguardar. A segunda é que vai novas vacinas para lá. Então, isso aí é algo que eu acho fundamental. Não adianta eu fazer vacina se eu não tenho uma vacina de qualidade. Eu sempre brinco com algumas pessoas, falo assim, olha, minha família é daqui, minhas filhas tomam vacina aqui, toda minha família é daqui. E eu tenho que prezar pensando o seguinte, o que eu quero ofertar para minha família, o que eu quero ofertar para a população é o mesmo que a minha família.